Vejam que maravilha, Palmeiras, ano 2000, usada na famosa e falecida e esquecida Copa dos Campeões Brasileiros. Uma camisa que foge a tradição daquelas camisas comuns. Essa é tudo de bom, fabricada pela Rúmel, apesar do escudo pequeno, é um modelo que todo palmeirense quer ter. Eu quero falar sobre a camisa, depois eu vou falar sobre um outro assunto de porquê, eu estou gravando isso em fevereiro de 2016, porquê que eu acho que não é hora da pessoa que vende camisas de futebol vender nem essa camisa, que é uma camisa rara, e nem outras camisas de grande valor. Mas vamos voltar aqui, Rúmel bordado, parmalate em vinil, perfeito, perfeito, perfeito. Aqui Rúmel sublimado em todas as camisas, vários tons de verde, desde esse verde água, aqui bem clarinho, até escurecer. E não é degradê, uma cor não vai interferir na outra, vem até aqui, aqui o vermelho corta para o branco, que corta para o verde, e assim sucessivamente. Olha, perfeito, perfeito, perfeito. Uma camisa número 2, também aqui um vinil bem grosso, parmalate, perfeito, ainda o patrocínio. Camisa com um pouco de bolinhas, tudo, eu não sei. Essa gola, essa gola vermelha e branca também de algodão, aquela que gruda no pescoço, a golinha careca, sensacional. Mas vejam, o Brasil vive uma crise, é uma crise séria, a crise mais séria dos últimos 25 anos. Muitos colecionadores nem tinham nascido ainda, quando nós vivemos esse último momento de tormenta na economia brasileira, que foi no malfadado plano Collor. Enfim, não acho nem que o Collor tenha sido o mau presidente, acho que ele fez tudo errado, mas não foi o mau presidente, comparado com o que nós temos hoje. Bom, mas enfim, olha gente, se vocês puderem segurar as camisas de vocês, os shorts de vocês, os meiões, os blusões, o que seja, segurem. Não está na hora de vender. Os preços do material de futebol, bola, qualquer coisa, está muito aviltado. Agora, quem tem dinheiro, está bom, é para comprar, para vender, não está bom. Eu sou vendedor no mercado livre, então o que aconteceu? Aqueles produtos de R$200, R$300, R$400, R$500, esse não vende mais, ou vende com raras exceções. E aqueles produtos de R$60, R$70, até R$80, ainda vende alguma coisa. O que quer dizer o seguinte, não adianta você pegar um item que é de valor da sua coleção, que você sabe o preço, que você sabe o quanto vale, e num momento de desespero você se... você dispôr do seu bem, sabe? Assim, não faz muito sentido, a não ser num caso de extrema necessidade, que aí é justificável, aí tem que vender mesa, é liquidez, tem que fazer dinheiro. E camisa é liquidez, camisa é negócio, né? Mas assim, uma camisa dessa que valeria de jogo entre R$400 e R$500 na época boa, tinha gente vendendo camisa, essa camisa aqui eu vi vendendo, não de jogo, tudo, por R$180, camisa de jogo às vezes R$250, R$300, olha, não dá pra vender, não dá pra vender, não dá. É melhor esperar a tempestade passar, e vai passar, a gente pode ter um 2016 ruim, pode ter um 2017 mais ou menos, mas 2018 tá aí, entendeu? O Brasil tem grandes perspectivas, o Brasil nunca quebrou, né? Verga, mas não quebra. E é o seguinte, quem quebra é só a população, o governo não quebra. Enfim, guardem, guardem suas camisas, porque bons tempos aí com certeza virão. É isso aí, muito obrigado.